Muito bem, começamos mais uma edição aqui do Bom Dia Mega Notícias, essa é uma ele quinta-feira, hoje já é dia 5 de março, ao meu lado, Robinson Ramos. Opa, filmando ali, um tchauzinho pra câmera, nossa querida Peppa. Oi, Peppa. Ah, Peppa. Muito bom. E já estamos recebendo aqui nosso querido Gilson. E Júnior. E também o nosso não menos querido Júnior. E Júnior. E Júnior, boa, boa, muito bem. Meu ferro, meu parceiro, né? Pois é, quer dizer que os dois são d'água, então? Ai, ai, ai. É isso que eu tenho que falar assim, Júnior. Aliás, você vai ter a nova versão da KKKK. Carminha. Ah, é verdade. Tinha uma produtora em uma certa televisão, hein, rapaz, que sempre que ela convidava a gente pra cantar lá, e o nome dela é Pitty, né? E hoje eu tô conseguindo falar, mas tinha época que eu falava, ô Pipi, Pipi, Pipi. Você devia combinar com o Júlio, ti, 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 ti. Olha, o programa é o Bom Dia Mega Notícias. E eles estão aqui não como uma atração musical. Eles estão aqui porque tem uma história rolando aí que a gente quer checar. Desde ontem, Campo Grande tá assombrada com aquela coisa da música que o Gilson fez aqui. Não sei se teve participação também do Júlio, mas a gente sabe que o Gilson também é compositor e acredito que o Júlio também serve. Eu botei um ponto e uma vírgula ali na... Um ponto e uma vírgula. Mas nesse caso aqui... É letra minha, caligrafia dele. Boa! Nesse caso aqui, eu não sei se eu ouvi direito, Gilson. Eu ouvi dizer que você sonhou com essa música e acordou com ela praticamente pronta na cabeça. Verdade, rapaz. Eu sonhei e graças a Deus hoje em dia tem esse negócio de celular que grava tudo. Aliás, desde criança que eu sonhava com uma música bonita, uma música legal. E disse que eu cantava mais o Roberto Carlos, outra hora com o Zezé de Camargo. E outra hora principalmente com o Finado Zé, né? O Saldo Zé. Difícil falar. Ela é amigo de vocês? É difícil demais porque a gente não... Eu particularmente nunca imaginei que eu ia falar. Saudoso Zé Rico. Você morou na mesma cidade que ele, não é isso? Como é que é a história? Terra Rica? Sou natural de Terra Rica. E ele também morou lá. Acho que chegou na faixa ali de 60, por aí. E você chegou a ter amizade com ele? Aqui, né? Eu conheci ele na estrada, assim, né? Aqui, porque ele saiu muito cedo de Terra Rica. E ele veio morar aqui na região de Dourados, de Campo Grande, Aparecido do Itaguarda e por aí afora. Mas aí criaram amigos em comum lá em Terra Rica, na casa Isabel, né, Gil? Com certeza. A Isabel Alonso, até ontem, ela e o filho dela, eles estavam dando uma entrevista para a Record lá de São Paulo. E que estão tudo lá, né, com a Berenice, a viúva do nosso Zé. E é assim, rapaz. A gente não acredita. Na hora eu pensei que fosse uma brincadeira de WhatsApp. A gente estava em uma reunião. Estava em uma reunião e aí chegou a notícia que ele apareceu. Ele falou assim... Zé Rico morreu, Júnior. Meu Deus do céu, olha. Eu parei assim, você está brincando, né, bicho? Acho que esse susto o Brasil todo teve, né? Todo mundo teve. Vocês chegaram a fazer shows juntos? Já, já. Inclusive o Zé Rico, quando vinha direto para cá, o melhorar Zé Rico, ele subia no palco, ele mandava sempre um abraço para o Gilson. Falava Gilson, mas é Gilson. Gilson da do... Gilson da do Rio e o outro... A gente fala assim, Júnior! É boa! O outro é Júnior. Gilson da do Rio e o outro... Uma vez ele chamou até a atenção nossa, porque nós tínhamos gravado um disco, um CD anterior, o penúltimo, né? E nós não tínhamos gravado nenhum chamamé. Antipenúltimo. Antipenúltimo. E ele defendia muito a música Sumantogrossense, sobretudo o chamamé, a polca paraguaias, o rasqueado. Aí ele deu uma cobrada. Aí ele deu uma cobrada. Aí ele falou, não é outro disco. Aí ele falou, agora o Gilson Júnior colocou no disco. Ele participou de vários programas diários, TV, né? E o show no historio ali. Olha, eu quero chamar a atenção aqui, com a mão no ouvido assim, até para falar... O Zoom para vocês! Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque o Gilson, daquela dupla, Gilson Júnior aí, os meninos... Eu fui ouvindo o disco que ele me deu há três meses atrás. Eu fui na minha aeronave ouvindo. A aeronave! E eu... Olha, parabéns, um disco bom, muito bom, mas... Quem não gravar o rasqueado, na terra do chamamé aqui, não gravou nada! E o Theof Teló, o que estava lá, naquela noite, o próprio Jadis, tá vendo, bicho? Vai ficar gravando a rocha aí, tá vendo? Mas fala da música. Primeiro, você sonhou com a música, gravou no celular, foi para o estúdio. Foi quando essa gravação? Tem gente falando que faz uma semana, que foi no mês de quatro. Em que período vocês gravaram essa música? Na verdade, a música está gravada fazem dois meses, né, Júnior? Dois meses. Dois meses? Dois meses, exato. Isso. Pelo amor de Deus, vocês não vão me chamar de urubu aí agora. Não, não. É porque, sabe por quê? Eu coloquei no Facebook ontem, bombou o Face lá e tal, o pessoal do Media Max me ligou, e lá no Media Max, parece que está falando de uma semana. Por isso que eu falei, ué, será que eu entendi errado? É, não, a gente está lançando a música agora, né? Ah, nesta semana, entendi, entendi. É essa dúvida aí, então, que surgiu. E na música, você fala no Papa Sem a Fé, e hoje pela manhã já teve gente que ligou, dizendo que o Papa, dia desses, demonstrou que acredita na evolução, no Big Bang, em situações assim, né? E teriam até dito, ué, então o Papa já está sem a fé. O Pelé, o Pelé está mal das pernas, aí está meio, né? Não, não vai. Não, não, não. Não vai evoluir, não. Pelo amor de Deus. Eu não vou sonhar com vocês, não, vai ficar... Por favor, por favor. Eu queria saber quanto você cobra para pôr minha sogra numa música. Eu vou falar de Deus. Não precisa fazer mais nada, velho. Faz sorriso, tá bom? Vem cá, gente. Nós já tocamos um trecho da música hoje aqui. Mas vamos... Faz um pedacinho da música para quem está aqui. Esse programa agora é de notícia. Notícia. Então, mas... Só um pedacinho, pelo menos, para o pessoal em casa, vocês dois aí, para o pessoal sentir como é que é. Eu não queria, eu não devia, mas estou apaixonado Por esse amor eu faço tudo, enfrento o mundo Para ficar bem a seu lado Não imagino outra saída, outro caminho Sem os olhos teus E agradeço a minha vida Você é o meu presente de Deus Ainda não falei Que eu te amo hoje Eu te amo, amor Toda minha vida só depende desse amor E sem você Sou avião sem asas É João de barro sem casa O Papa sem a fé É bem assim que fico Modão sem o ser rico Futebol sem Pelé Eu não queria, eu não devia Mas estou apaixonado Por esse amor eu faço tudo Enfrento o mundo Para ficar bem a seu lado Não imagino outra saída, outro caminho Sem os olhos teus E agradeço a minha vida Você é o meu presente de Deus Você é o meu presente de Deus Vocês colocaram inicialmente O nome dessa música De presente de Deus Porque você sonhou Com música e letra, foi isso? Isso Agora você está mudando O nome da música Até para ficar mais fácil De localizar Porque tem outras músicas Aí na internet Com o título de presente de Deus E confunde a gente Até com uma ideia, né Gilson? Partiu da Isabel De Terra Rica Que a Isabel era a esposa do finado O Wilson Alonso Que era o melhor amigo do Zé Rico O Wilson Alonso Era o melhor amigo do Zé Rico E de colocar o nome Modão sem o Zé Rico Até em homenagem ao Zé Modão sem o Zé Rico Então que vai ficar agora Surgiu até isso Mas era presente de Deus O que você sonhou com a música É isso Até para eu não passar de mentiroso No Facebook Pelo amor de Deus Confirma isso É Você tem razão Ah, então tá Agora Na verdade Com o falecimento do Zé Rico Seria Poderia colocar o presente para Deus Porque Deus é rico lá ao lado Verdade 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 A gente é o Carreiro João Paulo Mandar o Restart para lá Mandar o Fiuk Mandar Mais uns 15 funkeiros Para ver se Deus devolve o Tchão Carreiro O Zé Rico Ronaldo Viola Mandar o de nós, né Júlio Um pelo menos vai fazer sucesso Deus a livre e guarde Todo mundo quer morrer Mas ninguém quer morar com Deus Todo mundo quer morrer Como é que fala? Todo mundo quer morrer com Deus Mas ninguém quer morrer Ninguém quer morrer Acerto, Júlio Olha, eu quero agradecer a visita de vocês Boa Vamos colocar esse vídeo Que a Pepa está fazendo ali Nossa querida Priscila Gaula No YouTube Já soubemos que vocês gravaram ontem O videoclipe do Modão Sem o Zé Rico Isso E daqui a pouco vai estar também no YouTube Vai estar E se Deus quiser E a gente combinar com o Marcelão aqui Nós vamos pôr a moda de trabalho Que possivelmente seja Modão Sem o Zé, né? Modão Eu quero ver vocês nas redes nacionais aí Nossa campanha aí Lógico Nós queremos ver vocês no Ratinho Queremos ver vocês aí Falando do trabalho de vocês E o gancho pode ser essa música aí, né? Vai saber se o presente não era esse também Pois é, rapaz A gente trabalhou a vida inteira aí, né, Júnior? Outras duas músicas Mas eu sempre achava que o refrão dessa música e a história dela E agora tem um trecho aí que veio calhar, né? Com a situação, né? E eu fico feliz por ter feito essa homenagem pro Zé E pra ele ter ouvido essa música em vida, sabe? Ele escutou essa música? Ouviu Ouviu a música? Ouviu E ele escreveu no WhatsApp A Isabel Ela disse Olha, são palavras dele Falou Zum, você tem muita qualidade Para de ficar cantando essas coisas que passa Dois meses, acabou, morreu Pega poesia, Zum Que leva pra família Pro coração do povo apaixonado Que esse nosso povo é apaixonado Você entendeu? E vocês estão com um modal Aquele arrastão também Que não vai ser agora Que não vamos fazer Mas aquele lá é bem na linha E tem outras também no disco Maravilha Esse disco agora é um divisor de água, né, Júnior? É verdade Uma outra hora que a gente estiver num programa musical Vocês vão ouvir, vão fazer todas essas aí Com certeza Com certeza Quero agradecer Robson e Reinaldo Obrigado Vocês são ícones do rádio aqui Você viu como é bom falar? Entendeu como é que é? Só na rádio que tem audiência Ah, meu Deus do céu A dupla que se apertar sai carne É cana Olha, é o seguinte Nem o time do Papa está ganhando O Papa está sem fé Você viu ontem com o vídeo Você viu ontem com o vídeo O Papa está sem fé mesmo Porque o Salonês perdeu ontem O time do Papa A entrevista fica por aqui Boa Com certeza Vocês acompanham o Conta Tudo aí Daaah Sim